Em janeiro de 2015, a Piquet Realti vendeu mais do que em janeiro de 2014. Outro fato curioso é que, apesar da alta do dólar, os brasileiros continuam comprando como nunca. A Piquet Realti continua sendo considerada a imobiliária preferida pelos brasileiros por causa de todo o serviço que a gente presta, não só na venda, mas no acompanhamento e no pós-venda. A vantagem de comprar com a Piquet Realti é que a gente também trabalha junto com a Piquet Law Form, que é o Escritório de Advocacia, fundado pelo meu irmão Alexandre Piquet, que dá toda a assessoria jurídica. Hoje a Piquet Realti conta com uma rede de mais de 100 corretores, a maioria deles fala português, super treinado, a gente dá treinamentos aqui toda semana, eu pessoalmente dou os treinamentos, então a gente está pronto para atender os brasileiros. Aqui na Piquet Realti, diferente de outras empresas, o relacionamento começa depois da venda, porque é ali que a gente começa a ajudar o cliente, ajudar ele na casa dele com a Piquet Concierge. Em outras empresas, normalmente acabou a venda e acabou o relacionamento.